Abertura 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 Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Abertura Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Localizados no segundo andar. Inserção em dez segundos. O desativador foi recuperado. O seu drone achou uma bomba. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vá até lá e desative-a. Vá até lá e desative-a. Carregador! Repondo munição! Bombo de câncer preparada! Bombo de câncer preparada! Você deve recuperar o desativador. Por munição! O desativador foi protegido novamente. Negustador. Pesta um control. Pesta um, aliado... Você derrubou o desativador. Ai. Odenэ, telefone... For If Tu Do... O que é isso? O que é isso? Inimigos neutralizados. Aliados venceram.